Os Peregrinos de Nossa Senhora Aparecida Os Romeiros de Piuí estão caminhando os últimos 32 quilômetros. Eles chegam hoje ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Edgar, bom dia. Agora são cinco e meia. Nós estamos preparando para sair aqui para o último dia da caminhada. Nós estamos aqui em Pilões, na Sueli. Saímos agora, previsão de chegada lá às 14 horas hoje. Ontem, eles atravessaram a Serra da Mantiqueira, até a comunidade de Pilões, no município de Guaratinguetá. No caminho, uma pausa para a celebração da missa, no Mirante da Serra, de onde se avistava o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Bem, a chegada ao Santuário está prevista para as duas horas da tarde de hoje. Os Romeiros vão direto para o oratório, onde fica a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Em seguida, eles recebem uma bênção na Capela São José, dentro da Basílica. E logo mais às seis horas da noite, os peregrinos de Piuí participam da missa na Basílica Velha de Aparecida, com a co-celebração do padre Daniel Miranda. Essa missa será transmitida ao vivo pela TV Aparecida.